Bem, passamos então ao patriarca, o que desejar, queremos agradecer a ascendência desse espaço para a gente fazer esta janela. Você é rápido, né? O pessoal está aqui de fundo. Então nós vamos fazer uma oração assim para abençoar o que é da Gênero Jornal da Terra, de Deus. Também as pessoas que prepararam esse evento para nós, essa convivência, essa confraternização, nós que promulgamos de alguns ideais, né? Algumas utopias que nós temos na nossa cabeça, também no nosso coração, nós queremos que isso sempre cresça mais. Então nós vamos convidar vocês a ficarem em pé, a gente fazer uma pequena oração. Agradecendo o seu alimento que Deus nos deu, agradecendo a vida e a saúde que nos dá possibilidade de todos os dias trazer o corpo para a nossa mesa, e os agricultores que também produzem, e esse grupo que preparou para nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em quedação, mas que vai de mal. Amém. Deus nosso Senhor abençoe nossos alimento, abençoe as pessoas que prepararam, também todos aqueles que fizeram para que o alimento chegasse até aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.